Bom dia amigos, aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico, estamos aqui começando hoje o esboço dessa tela aqui que se chama força e potência eletromagnética do ser e que mostra a figura de um homem elétrico dentro de uma pirâmide que é uma geometria sagrada e com os símbolos de, vou mostrar para vocês, temos aqui o cálculo de força, potência e resistência, a cruz templária o símbolo da reciclagem ou então da volta, eu sempre uso para dizer que eu estou voltando, estou me reciclando e aqui minha potência elétrica vezes a resistência que eu coloco e aqui minha potência elétrica vezes a resistência que eu coloco com os pensamentos negativos e aqui temos o cálculo de capacitímetro, onde você faz a bitola do fio vezes o que vai ser armazenado dentro do capacitor, bom e o nosso 1 integral viajante do tempo, ainda estou esboçando e tem que ajustar algumas coisas, o braço algumas coisas, esse irmão ele tem o cálculo voltaico da raiz quadrada de pi que é o mesmo cálculo que está na pirâmide do Egito, esse viajante do tempo que anda igual aos átomos e todos os sistemas do nosso planeta é um átomo em movimento, somos nós, evoluindo sempre eu costumo fazer primeiro esboço, isso aqui é o primeiro esboço, certo o homem o projeto da tela, aqui está toda a voltagem dele, eu fiz ele aqui em 1 do 3 de 2019 e aqui está toda a raiz quadrada de força vezes potência vezes resistência vezes força vezes capacidade é igual a pi vezes 2 então essa é a potência da resistência do espiritualidade energia da alma em francês então gente este quadro vai comigo para inglaterra tem que fazer alguns ajustes mais até o final da semana estará pronto talvez surgirá alguns planetas, alguns átomos maiores, algumas... eu gosto de usar a arte para me expressar minha gente, eu não gosto de usar a arte, de fazer arte decorativa eu gosto de falar de filosofia, de eletricidade, de história, eu não gosto de pintar a arte decorativa então esse nosso viajante do tempo, ele explica a... estudos feitos pelo Egito antigo que eram usados nas escolas iniciáticas, nas escolas de Osiris e que agora, sem muito mistério estamos passando para vocês aqui do canal Arte Reformista TV, usando a arte como meio social e como meio de educação para os seres humanos uma excelente tarde a todos